Noite, noite, gola a píquid. Vamos lágrimas. Opa, 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 opa. . 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 Você pode estar com os restos. E o capinho é só rapido aqui a parkirada, mas não vou sentar aqui mas muito que você sentia. Não vou sentar mais pra cá. Não vou sentar muito, não vou sentar aqui só muito ruim. Não fui muito proper. Não vou sentar aqui no mesmo mesmo, mas eu disse para lá. . 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 O que é a pésar é só que se erençoe, porque se não se errou. Se escrita a pésar é só para a pésar. A pésar é só para a pésar. Seu um é a pésar. 20 centavos? É muito bom. Vamos lá. Vamos lá.